Quando você acreditava que não teria mais nenhuma mudança no IPVA-PCD do Estado de São Paulo, estamos já falando de teto de 200 mil, olha o que acontece. Mudança novamente agora na perícia. Laudo do Imesc, laudo do Detran, mudou tudo novamente. O que era de graça, agora você vai ter que pagar. Pera que eu vou te explicar depois da vinheta essa bagunça, mas fica atento que pode ser que você tenha que fazer essa nova perícia aí. Antes de continuar o vídeo, eu preciso te dar um recado sensacional. A Jeep preparou para o dia 27, 28 e 29 de outubro a maior ação de vendas da sua história. E a Jeep Daruji, do Ceasa, vai melhorar essa condição com bônus exclusivos acima da fábrica. Quer saber de tudo? Manda um WhatsApp nesse telefone que está aparecendo aqui embaixo, que você vai receber tabela completa, todas as condições, todas as informações dessa ação. Olha essa condição para quem é IPCD. Você tem as isenções pagas pela Jeep, isenção de IPI, bônus de montadora e a Daruji Ceasa te dá até mais R$ 3.000 de desconto no seu carro. E você pode participar da roleta premiada, podendo ganhar também até R$ 1.600 de acessórios para colocar no seu carro novo. Se o carro que você deseja é o Jeep Renegade 2022-2023, além daquele valor sensacional, você ganha primeiro emplacamento, ganha IPVA 2022, taxa zero e a oportunidade de participar da roleta premiada e ganhar até R$ 1.600 para deixar seu carro mais bonito com acessórios originais da Jeep. E olha só que sensacional. Para você que é CNPJ ou produtor rural, até R$ 31.500 de desconto. E a Jeep Daruji Ceasa incrementa esse pacotão e te dá até mais R$ 6.000 de desconto, além de primeiro emplacamento e a oportunidade de também participar da roleta, ganhar R$ 1.600 de acessório. Mas você sabe, condições mais do que especiais do que é essa que a Jeep está preparando, só na Jeep Daruji do Ceasa. Manda uma mensagem, esse telefone está aparecendo aqui, você recebe todas as informações, a tabela de preços completa e também entra em contato, pode participar aí para planejar a compra do seu carro. 27, 28 e 29 de outubro. Anota aí na sua agenda essa data, não perde essa oportunidade. Antes de mais nada, eu espero que você esteja maravilhosamente bem, que Deus abençoe você, sua família e todos os seus planos. Olha só que bagunça que o nosso estado de São Paulo conseguiu arranjar aí para você, cidadão paulista. Como sempre, né? Como sempre. Estou aqui com o diário oficial aberto, vou colocar já na tela para você começar a observar comigo, né? Vou dar um zoom aqui nessa parte. Olha que bagunça. Até então, estávamos sabendo que... Que até então estava o quê? O laudo de 2022, 2023 seria suficiente para você conseguir... O laudo de 2020, 2021 seria... O laudo que te concedeu a isenção de IPVA seria suficiente para você ter 2022, 2023. Ok. Porém, em torno de 60 mil pessoas com deficiência no estado de São Paulo ficaram sem a isenção de IPVA. Pode entrar lá se você é uma dessas pessoas, está dada a consta, você ainda está sendo cobrado. Tem muita gente que não subiu a cobrança e essas pessoas vão precisar passar pela perícia. Até então, a gente estava aguardando. Que perícia será essa, né? Porque o Emesc estava falando que estava cadastrando as clínicas. Já tinha 20 clínicas do Emesc, seria gratuito. Mas olha só o que foi colocado aqui. Portaria 07 barra 22 do Emesc, né? No dia de ontem foi publicado hoje o nosso secretário da Justiça, Fernando José da Costa. Olha só o que ele colocou. Ele colocou esse decreto aqui, né? Essa portaria, na verdade, para complementar o decreto. E aqui, ele fala o seguinte, ó. Redação, vamos descer aqui, ó. Essa portaria estabelece o modelo de laudo que deverá ser utilizado. O laudo é o mesmo do Emesc. Porém, 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 o artigo 2. Poderão realizar o laudo pericial de que trata essa portaria em todas as clínicas credenciadas do Emesc. São 20 clínicas para o Estado inteiro. 60 mil pessoas com deficiência, 20 clínicas para realizar. Bem como todas as clínicas médicas credenciadas ao Detran. Olha só. Olha só. Olha a bagunça que aconteceu. Vou te explicar bem. Desde o começo do ano, não podia mais ser o laudo do Detran. Tinha que ser o laudo do Emesc. Agora, dia 25 de outubro, faltando pouco tempo para o final do ano, ele decide que pode ser o laudo do Emesc feito no Detran. Só que tem um detalhe. Se você, meu amigo PCD, optar em fazer no Emesc, você vai ter o laudo gratuito. Você não vai pagar. Agora, se você quiser fazer o mesmo laudo, aquele laudo ridículo, no Detran, vai ser cobrado. Valor não sei ainda, mas vai ser cobrado se você optar em fazer no Detran. Só que 60 mil pessoas até o fim do ano para fazer esse laudo. Em 20 clínicas? Pois é, você vai ter que pegar uma clínica do Detran, que já não são muitas. São 700 clínicas do Detran, espalhadas no território. Mas para 60 mil pessoas, é clínica, é pouca clínica. E o que acontece? Qual é o grande problema de fazer isso daqui? É que o governo do estado de São Paulo trata você como um verdadeiro... Ah, não vou falar, porque você não é, você não merece ouvir isso. Mas é complicado, porque ele cria o Detran, ele faz o recadastramento. Muita gente pagou para fazer o recadastramento. Agora ele diz que não precisa mais fazer recadastramento. Agora ele cria o laudo do Emesc, que pode ser feito no Detran. É um show de incompetência, de falta de capacidade do que fazer, gigantesca. Aqui ainda continua assim, os exames periciais deverão ser realizados em duas etapas. Tudo no mesmo dia, são duas etapas. Sejará a confecção de apenas um laudo avaliado e tal. São dois médicos, a avaliação do parcial resultará em um laudo com provação de deficiência, com a clara indicação de sua gravidade. É aquele laudo ridículo que eu já mostrei para vocês aqui. Os exames periciais serão realizados nas dependências clínicas de todo o estado de São Paulo e deverão ter devido a acessibilidade. Vamos ver se tem alguma coisa mais interessante aqui. O conteúdo do laudo pericial é de integral responsabilidade do seu emissor. Cabendo ao Emesc, apenas fiscalizar quanto à correta aplicação. Ok. Só que esse Fernando José da Costa foi numa entrevista na TV. Aqui não está falando sobre ser pago, não. Mas ele deu uma entrevista falando que se você fizer pelo Emesc, é de graça. Se você fizer pelo Detran, você tem que pagar. Só que o estado de São Paulo destinou para o Emesc 13 milhões de reais para custear o laudo das 200 mil, sei lá quantas mil pessoas que eram para ter feito esse laudo aqui. Daí, já fez um corte aí, muita gente não vai precisar mais fazer esse laudo. Agora, só 60 mil pessoas vão precisar fazer esse laudo. E dessas 60 mil, eu tenho quase certeza que pelo menos mais da metade vai fazer pelo Detran, vai pagar o laudo para se ver livre disso daqui. E esses 13 milhões de reais que o Emesc recebeu para pagar laudo? Vai para onde? O que será feito? É, estado de São Paulo. Acho que você pensou numa arapuca aqui para dar aquela desviadinha, né? Mas não contava que tinha tanta gente atenta a essas artimanhas do estado. O estado de São Paulo, mais uma vez, pisa na bola. Colocando aqui, devia ser gratuito no Detran. Pega esses 13 milhões de reais que é paga para o Emesc, paga o laudo do Detran para todas essas pessoas e facilita a vida da pessoa com deficiência. Já que você vai ter que preencher aquele mesmo laudo que você tem que dizer se você limpa a bunda, se você consegue fazer sexo, coisa que não tem sentido nenhum, né? Para você conseguir uma isenção de IPVA. Mais uma palhaçada. Torço para que esse ano passe logo, né? E entre um novo governador e acabe com isso. Pelo amor de Deus, nunca foi tão esperado o fim desse ano aqui. Nunca foi um fim de ano tão esperado para que a esperança de um 2023 normal nessa questão comece a aumentar e se realize logo em breve. Espero ter ajudado vocês com essa notícia. Notícia fresquinha, saiu hoje no Diário Oficial. O laudo do Emesc, o laudo para PVAPZD vai ser o do Emesc mesmo, aquele laudo ridículo. E você tem duas opções, para resumir. Faz no Emesc de graça, faz no Detran pago. Se você anda aqueles 60 mil PCDs que ainda está com a cobrança ativa, tá bom? Então, vale lembrar, é para quem está com a cobrança ativa. Se você sumiu a cobrança, você fica tranquilo. Até segunda ordem, não se movimente. Isso aqui é para aquelas pessoas que ainda tem cobrança ativa no sistema. Não sumiu lá a cobrança, vai precisar passar por uma nova perícia. Eu sou o Nelson, sou o seu canal Mundo Alto e tchau. E para você, meu amigo PCD, que está passando por alguma dificuldade na obtenção da sua isenção de IPVA ou até mesmo para vender carro antes dos 4 anos, ou para você que tinha aquele carro e ele subiu, passou do valor do teto, carros acima de 100 mil reais e quer isenção de IPVA, recomendo os meus amigos da Advocacia PCD. São advogados militantes da causa e podem te ajudar a ter de volta o direito ao seu benefício. E aí E aí